Esses dias eu tava navegando nas minhas pesquisas pela darkweb procurando coisas pra vender e do nada acabei descobrindo esse site que promete animar qualquer desenho e fazer um desenho estático como o Homem-Aranha sem cabeça se tornar uma animação quase perfeita. Eu digo quase porque ainda dá pra ver que tem umas falhas, mas dá pra engolir de forma que não fica tão estranho aos olhos. Eu vi essa situação e pensei, hum, conteúdo, quer dizer, por que não animar um avatar nesse site e usar como se fosse meu? Assim fica tão mais fácil, simples, comum, preguiçoso, fraco, ruim e qualquer pessoa pode fazer sem ter o mínimo de conhecimentos de animações, desenhos, tecnologias, macetes, que quem faz animação sabe, tem macete. Até mesmo eu que não sei fazer um círculo direito consegui animar uma coisinha de qualidade duvidosa e extremamente ruim, podre pra ser mais exato. Eu sei que parece que eu tô me menosprezando, mas olha essa cena. E aí, Klebin, já tem tempos que eu não te vejo e tá pegando muitas gatas, mano. Não, cara, eu sou da igreja agora, faço essas coisas, mas não, virei crente, foi a melhor coisa que eu fiz. Recomendo mesmo pra você, Pai de Cristo, irmão, Pai de Cristo, Pai de Cristo, Pai de Cristo. É o Pai de Cristo mesmo. Deus. É, meus roteiros são uma merda. Eu gosto de vários youtubers que tem seus personagens, seus avatares e usa eles pra fazer vídeos, animações, pôsteres, lives. Fica uma coisa tão interativa que às vezes dá até vontade de ter um também. Mas eu nunca criei vergonha na cara pra pagar um profissional pra fazer uma arte pra mim. É, desvantagem de ser pobre. Acho que vocês já devem ter percebido há um tempo, mas eu tô usando o Professor Carvalho de Pokémon como personagem. E na real, eu até gosto dele, mas dá pra melhorar, eu acho. É, é, é isso que tá na thumb no título. Eu vou tentar fazer um avatar pro meu canal usando a inteligência artificial. E até rimou. Bem, eu achei esse site que promete animar qualquer personagem que eu botar aqui. Tem um monte de animações, então eu vou pegar esse avatar do Professor Carvalho que eu tirei do Google. E fazer uma animação. É, dá pra fazer um personagem dando tchau, só que com hemorroida. E aí, Klebin, quer tomar uma cachaça lá na minha casa? Mas tá toscão e tudo feio, é o pior tchau que eu já vi em toda a minha vida. Vem, brigatuzão, vem, vem, cai dentro, você não tanca. É, era pra ter parecido outra coisa. Acho que a gente pode consertar isso com a magia da edição, eu acho. Vem, brigatuzão, vem, vem, cai dentro, você não tanca. Pode vir, eu ganho, fraco demais. Vem, vem. Mas vocês já viram alguém sem pernas andral fazer uma dança maluca? É estranho. Mas agora pular é o cúmulo da hipocrisia. Esse site não é Jesus, então bora parar. Mas de vira e mexe ainda tem uma ou outra coisa legal, mas as aberrações, eu acho. E não vai ser essa inteligência artificial que vai dominar o mundo, pode ter certeza. Afinal, como isso pode acabar com a humanidade? Eu vou botar essa animação em todos os computadores do mundo através de uma criptografia Python e assim. Todos os mísseis da Terra vão se disparar ao mesmo tempo. Vai ser uma questão de horas pra toda a humanidade ser extinta. Ah, mas aí já é uma interferência humana. Humana. Pra ser uma dominação completa por inteligência artificial, não pode ter interferência humana. A máquina tem que conseguir dominar o mundo sozinha. Afinal, como acabar com a tristeza no mundo? Eliminando humanos. Tá, não tô dizendo pra você eliminar humanos. Elimina se você quiser. Se não há pessoas, não tem como a infelicidade existir. As máquinas às vezes pensam melhor do que nós e são visionárias até. Outras vezes, nem tanto. Olha esse boneco todo tosco aqui andando pro lado. Mas a simples existência da inteligência artificial não poderia ser considerada uma interferência humana. Já que foi uma pessoa ou um conjunto de programadores que fizeram. Logo, tem interferência humana na dominação mundial pelas máquinas. Afinal, o que seria de nós sem as máquinas e o que seria das máquinas sem nós? Mas elas não tem energia infinita. A não ser que fossem programadas pra se auto-sustentar de forma que um robô criasse uma energia pro outro e vice-versa. Mas depois de um tempo ia acabar tendo uma falha no sistema e tudo ia acabar como no filme do Wally. É melhor não pensar muito nisso. Peraí, sobre o que nós estávamos falando mesmo? Ah tá, animação. Cansei. Pra fazer uma animação é simples. Basta pesquisar MetaDemoLab no Google, jogar uma foto dentro do site e fazer um esqueleto da coisa. É, pra quem não sabe tem que fazer um esqueleto pra simular o movimento. E depois é só escolher uma animação. Olha as animações aqui. Espera, mas esse vídeo é só pra falar sobre animações, que inclusive foram fracassadas e eu não vou usar essas animações em um vídeo. De novo. Ficou tosco, tudo deformado, mas... E agora? Eu tenho que fazer um vídeo de 8 minutos. Ah, eu cansei. Afinal, quanto custa uma mesa digitalizadora pra fazer um desenho? 300 conto? Eu compro. Vocês vão ver, eu vou pegar essa mesa digitalizadora e aprender a desenhar ser o melhor desenhista desse youtuber. Eu vou assistir tutoriais e fazer muitos personagens de forma simples pra ficar mais fácil de animar. Mas vai ficar bonito, me aguardem. Fecha o meu like se eu compro. Assiste esse vídeo que tá passando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí